Na realidade, porque isso impacta na sua gasolina, na sua compra de mercado, no seu gás. Hoje você tem algum dinheiro, mas você não percebe que quando você converte o seu dinheiro pra dólar, você não vê que, caramba, meu, eu tô pobre na verdade. Sim, se eu fosse morar nos Estados Unidos, eu não ia ter uma qualidade de vida que nem eu tenho no Brasil. Agora você tem dinheiro, imagina o cara que não tem. O cara que tá fudido. Sim, tá cada vez mais fudido. E eu não esperava isso, cara. Eu não lutei pra isso, brother. Eu lutei pra ter um dólar 3,20, 3,60. A política de baixar artificialmente taxa de juros para afugentar o rentismo, a renda fixa do Brasil, essa é a política do Ciro Gomes, adotada pelo Jair Bolsonaro. Pelo copom do Jair Bolsonaro. Ciro Gomes mesmo falou isso várias vezes, tá aí a merda que deu, cara. Por quê? Porque você tem uma... Desculpa, eu merda. Você tem uma idolatria... Você tem uma idolatria... Perdão, você tem uma economia brasileira absolutamente atrelada ao dólar nas suas características basilares. A gasolina não é algo basilar? Você precisa de gasolina pra sobreviver. Se ela é atrelada ao dólar e você baixa artificialmente a taxa de juros, fazendo que a sua moeda enfraqueça e chegue ao ponto de descontrole de 6,7, que é o ponto de descontrole absoluto... O que você acha que vai acontecer com o país, cara? Fala pra mim. Vai ficar do jeitinho que tá agora. Então, e aí você fala isso pras pessoas, cara, e você fica indignado. E o momento de falar educadamente no meu canal, por um tempo, cessou. E aí você vê nos meus últimos vídeos eu mais xingando qualquer outra coisa. Porque é revoltante você ver as pessoas não vendo isso, cara. E te imputando, tipo, você queria um carguinho, você queria não sei o que lá. Meu irmão, eu quero porra nenhuma, cara. Eu queria... Eu queria ter um presidente que eu falasse assim... Tá vendo esse cara? O melhor presidente que o Brasil já teve. Eu ajudei a colocar ele lá. Pode ser... Olha a vergonha que é um cara desses, cara. O que você acha que o Bolsonaro tinha que fazer pra os gados acordarem? Não, ele... Como assim? O Bolsonaro, ele se alimenta da ilusão feita por cima dele. Você vê que até hoje, ele, o cara que mais... Mais espalhou emendas discricionárias, ele diz... Eu sou um espinho no pé da corrupção. Quando o filho dele já recorreu dez vezes, por causa do caso da Rachadinha. Quando os maiores corruptos do Brasil são beneficiados pelas leis que ele mesmo sanciona. Então você acha que o Bolsonaro quer acordar esse povo? Não, mano. Ele quer brincar de Messias.